A mamãe não podia, não é? Não, mas eu sabia. Eu sabia, agora só quem não sabe é pai. No dia que eu passei por lá, que eles estavam todos juntos, eles se chocaram atrás da besteira. Eu disse, ah, ele já pegou a outra já também. A gente cheguei com pouco tempo e disse, ah, está bem já valendo a mojo. Eu disse, não vai pegar não.